Muito obrigado, deputado. Janete Capibirib, um minuto. Senhor presidente, Temer, o ilegítimo, declarou guerra aos brasileiros indígenas e equilombolas. É capitão do mato do agronegócio. Paralise e anula processos de demarcação, corta recursos e pessoal da FUNAI, impõe o inconstitucional marco temporal. O decreto para anular a tradicionalidade guarani da terra Jaraguá, em São Paulo, deixará 700 indígenas confinados em 1,7 hectares, insuficiente para seu modo de vida. Anexo a nota do CIMI, que considera injusta, discriminatória, vergonhosa e genocida. A iniciativa do governo Temer é urgente adotar barreiras humanitárias aos países que violam direitos humanos e comercializam produtos banhados com sangue indígena e sangue negro. Obrigada, senhor presidente. Peço a divulgação dessa minha fala na voz do Brasil.